Música Senhoras e senhores, um evento que promete agitar as coisas neste fim de semana em Maracanau A terceira edição do Big Fight, que mais uma vez, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes A gente fica feliz em patrocinar um evento e apoiar para que o Maracanau possa crescer cada vez mais Então a gente convida a todos os desportistas, os amantes da luta para participar na Arena Carlão Neste domingo, a partir das 9 horas, beleza? Neste ano, são 240 competidores, divididos em 7 categorias Em um total de 120 combates, que vão desde categorias infantis e, lógico, a mulherada Que vem tendo presença crescente nesse tipo de competição Eu acho que agora o Muay Thai, o Jiu Jitsu, a maioria são mulheres As mulheres estão predominando, quanto o Muay Thai, quanto o Jiu Jitsu e o MMA Tua maior inspiração? Além do Tibu E outra curiosidade em competições de MMA, são os nomes dos lutadores Eu estou aqui com o Psicopata Wolf, como é que surgiu esse nome? É pelo meu estilo de lutar, né? Que é para cima e eu não tenho medo Eu vou para cima mesmo, só com o estilo psicológico do meu oponente E esse nome aí, Blade, como é que surgiu? É, o nome aí surgiu aí, o professor... Eu estava fazendo muito com Blade, Arlistra Aquele matador de vampiros, é isso? É, é isso mesmo E como é que vai ser aí o matador de vampiros contra o Psicopata Wolf, que é de lobo, né? Quase a... E aí, como é que vai ser essa caça? Vai ser uma luta boa, porque nós dois estamos preparados E vamos mostrar que o Sandra também está representando aí também no campeonato E quem quiser conferir a terceira edição do Big Fight nesse domingo Pode acompanhar as principais lutas ao vivo pela TV Maracanã no Facebook Ou marcar presença no local do evento Os ingressos estão à venda, é ingresso preço único, acessível, 20 reais Quem quiser assistir, domingo, dia 7 de maio, todos os caminhos levam a um só lugar Que é o Ginásio Carlão no Big Fight Maracanã, ok? O que é o Ginásio Carlão?